As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto O Rico Vigilante, que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à análise do nosso texto de hoje. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais. E, findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Néio Lúcio inicia esse texto, nos falando da ânsia que os homens sempre tiveram em acumular riquezas. Um desejo que esteve sempre presente na mente de toda a humanidade. Não raro as pessoas dedicam toda uma vida trabalhando, trabalhando, trabalhando incessantemente no afã de acumular mais e mais tesouros na Terra. Tiago estava justamente falando sobre isso quando Jesus iniciou a narrativa de uma história de um homem que também dedicou 20 anos de sua vida para acumular riquezas. Vejamos qual será o grande ensinamento de Jesus com relação a esse tema hoje. Iniciamos esse texto do benfeitor Néio Lúcio, chamado O Rico Vigilante, com comentários de Tiago, o mais velho, nos reconta aqui o amigo espiritual, comentava a respeito da ânsia das pessoas pela riqueza e que é muito comum nos dias de hoje e naquele tempo também. E após os comentários feitos pelo discípulo, Jesus que é o mestre por excelência, resolve contar uma história. E a história do mestre amado, ele relata que um homem temente a Deus, que tem retidão, que após receber conselhos alusivos à questão da prudência, ele começou a trabalhar. Trabalhou muito, se envolveu em vários negócios para adquirir um conforto para a sua família. E veja que Jesus narra que ele, este grande trabalhador, vai atrás desses benefícios, mas ele não comete nenhum tipo de prejuízo a outrem. E ele, trabalhando de sol a sol, ajuntou uma riqueza e esta riqueza lhe gerou um patrimônio bastante considerável. E veja que essa questão da riqueza que Jesus aborda e faz comentários para Tiago e aqueles também que ele estava ouvindo, é tão importante também, mesmo nos dias atuais, que nós encontramos na codificação espírita, Allan Kardec trazendo este tema, mesmo em O Livro dos Espíritos, a nossa grande obra, e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores do plano espiritual superior relatam a respeito da situação e o que é mais difícil numa encarnação. A riqueza ou a pobreza? Há sempre essa comparação. E a riqueza, com certeza, é uma prova bastante difícil pelos próprios comentários que estão desses defeitores amigos dentro da codificação espírita. Vamos aguardar realmente, Silva, ver para ver qual é o desfecho dessa história narrada pelo mestre amado para Tiago e aqueles companheiros que ali se encontravam. Vamos, então, continuar com a narrativa de Jesus sobre o homem que, por mais de 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda e acumulou uma grande fortuna. Jesus diz que, quando ele parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. Ou seja, a vida dele se modificou e ele nem se deu conta, né? Tão preocupado estava em acumular riquezas. E aí Jesus diz, O lar, Dante, simples e alegre, adquiria afeição sombria. A esposa fizera-se escrava de mil obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, ele era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas, de meticulosa observação, ele concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem fim. Ao continuar então a narrativa, Jesus vai contando que o homem, fim dos aqueles anos de acúmulo de riquezas, de repente, quando ele parou para pensar, quando ele achou que já tinha dinheiro suficiente, ele percebeu que a sua vida inteira havia se modificado, tudo à sua volta havia se modificado fortemente, sem que ele nem tivesse se dado conta. E aí ele começou então a observar. O lar, a sua casa, que antes era um local simples e alegre, agora tinha uma aparência sombria. A esposa estava agora escrava de várias obrigações para ela passar o tempo, porque, na verdade, não tinha mais o que fazer, naturalmente, devia ter vários empregados. Ela não tinha mais o que cuidar da casa, então ela ficava preocupada em arrumar coisas para fazer e passar o tempo. Os filhos, ao invés de dedicarem amor ao pai e desejarem que ele tivesse vida longa, ficavam o tempo todo pensando quanto iriam herdar quando o pai morresse. Os amigos, que antes eram amigos fiéis, agora não, eram apenas pessoas interessadas em seu dinheiro. E a vizinhança também, acreditando que ele era alguém bastante feliz, porque, afinal de contas, era riquíssimo, só dirigiam a ele pensamentos de inveja e ironia. As autoridades do local onde ele vivia estavam sempre a lhe cobrar coisas. E este homem também vivia cercado de comerciantes que desejavam lhe vender todo tipo de coisas, muitas vezes até envolvê-lo em transações criminosas. Na verdade, ele se via bajulado por muitos, cercado de fingimento, e sentia-se muito, digamos assim, acredito eu, infeliz, porque ele não tinha uma vida verdadeira. Ele não sabia em quem ele poderia efetivamente confiar, quem eram seus verdadeiros amigos. E vivia, por causa disso, com uma segurança redobrada na sua casa, que acabou se transformando em uma verdadeira fortaleza, vigiada sempre contra tudo e contra todos. Ele agora, que reduzir a sua carga de trabalho, tinha bastante tempo. E, ao ter mais tempo para si mesmo, começou a descobrir moléstias, enfermidades em seu corpo, estava sempre reclamando de uma coisa ou outra, de um achar que aqui, outro ali, e percebeu problemas de estômago, dores de cabeça constantes, enfim. Antes, ele não tinha nada disso. A partir do momento em que ele ficou com muito dinheiro, muitos problemas surgiram naturalmente atrelados à fortuna que ele havia conquistado ao longo dos anos. E aí ele observou. Em poucas semanas em que ele parou para observar como a vida dele havia se modificado, ele se deu conta que toda aquela fortuna acumulada e trancafiada em um cofre era muito mais motivo de desilusões e arrependimento por parte dele do que motivo de alegria. Nessa parte do texto, observamos que, após 20 anos de trabalho intenso e acúmulo merecido daquela riqueza, daquela poupança que o companheiro, trabalhando sol a sol, adquiriu, ele observou, como você mesmo acabou de narrar, várias situações de bastante tristeza que ocorreram na sua vida. E todas essas situações, nós temos boas e maravilhosas observações dentro do Evangelho de Jesus. O mestre, na sentença, quando ele fala para nós não adquirirmos os tesouros aqui da terra que os ladrões desenterram e roubam, os vermes e as traças corroem, mas sim os valores do céu, aqueles que os ladrões não desenterram e roubam e nem os vermes e as traças corroem, é para que nós atentemos para a situação similar a desse companheiro, que verificou um verdadeiro desajuste dentro da sua vida, dentro do seu lar. Quando Jesus também, no Evangelho, nos informa para que nós observemos para nós ganharmos tudo aquilo, aquilo que nós temos materialmente aqui, nessa vida, nesse plano material, de que vale tudo isso se nós perdermos a nossa alma. Então, essas colocações do Evangelho são colocações de reflexões e que, embora nós possamos colocar os olhos e, às vezes, não observarmos como Jesus pedia para que nós entendêssemos, interiorizássemos principalmente, trouxéssemos para as nossas vidas essas colocações, cabe aqui a reflexão nessa história que esse benfeitor Neio Lúcio nos traz da boca do Mestre Celeste. E, nesse momento em que nós vivemos grandes dificuldades no mundo e nosso país, nem tudo está relacionado, a gente pode concluir, com o propósito de se adquirir os bens materiais. Mas nós precisamos da paz, do amor, dos nossos parentes, da nossa família, dos nossos amigos, nós precisamos de um propósito de vida para nos exaltar o nosso espírito, as nossas mentes e que é muito importante para todos nós. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto O Rico, Vigilante, que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejamos, então, como continuará a nossa história de hoje. O rico homem, então, certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado financeiro que ele passou a possuir, orou em lágrimas suplicando a inspiração de Deus. Depois de uma comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece em sonho e lhe diz, compadecido, toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. Mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar quando alguns fragmentos de lante aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho. Cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Vejam os nossos ouvintes que o homem que havia pensado que a riqueza iria lhe trazer grande felicidade ou melhor, o acúmulo de riqueza iria lhe trazer grande felicidade acabou ficando uma pessoa bastante desiludida e triste. E tanto estava ele assim com essas preocupações todas relativas ao dinheiro que ele um dia muito triste orou em lágrimas suplicando a Deus que lhe inspirasse com relação à resolução daquela situação em que ele se encontrava. Deus, todo compassivo, fez com que o anjo lhe aparecesse em sonho e esse anjo então lhe disse toda a fortuna que corre a maneira das águas cristalinas da fonte é uma benção viva. Ou seja, o dinheiro que não fica estagnado o dinheiro que vai passando de mãos em mãos produzindo mais riqueza é uma benção viva. Agora, toda riqueza em repouso inútil ou seja, dinheiro apenas acumulado em cofres sem servir a ninguém é como um poço venenoso de águas estagnadas. Olha só a sublimidade dessa frase. Fortuna que corre é como a água cristalina de uma fonte. Uma benção de Deus. Agora, a riqueza acumulada é como um poço venenoso de águas estagnadas e naturalmente poluídas, impróprias. Exatamente por isso, né? É que muitas pessoas não compreendem porque tem esse tipo de visão de acumular cada vez mais, mais e mais egoisticamente que as pessoas não tiram o verdadeiro proveito da prova da riqueza. Deus não dá às pessoas a possibilidade de nascerem ou de ficarem ricas para que essa fortuna apenas beneficie a elas. A riqueza, o dinheiro, deve circular. Circular como? Auxiliando o maior número possível de pessoas. Gerando empregos. Dando melhores condições de vida às pessoas. Se você é um homem bem-sucedido, se você é um executivo, alguém que realmente conseguiu amelhar uma certa fortuna, lembre-se que isso é um empréstimo de Deus. E que isso chegou às suas mãos para que você multiplicasse esse talento. Lembram os nossos ouvintes da parábola dos talentos? Exatamente. Então, tudo que nós temos, nós temos por empréstimo de Deus. E nós temos que multiplicar esses dons para que o benefício desses dons chegue ao maior número possível de pessoas. Então, um homem que tem, que consegue desenvolver uma fortuna, ele deve usar esse dinheiro para criar empresas, criar empregos, oferecer melhores condições de vida, de repente, aos seus funcionários, a uma determinada região onde ele vai instalar a sua empresa. Por quê? Porque o dinheiro circula. O dinheiro circula, o dinheiro traz benefícios, o dinheiro traz progresso, o dinheiro traz bem-estar. desde que ele, como um rio de águas cristalinas, vá passando por diversos locais, vá passando por diversos pontos e beneficiando a todos que possam desfrutar daquela água límpida do rio cristalino. Por outro lado, se você represa a água e impede que o rio corra o seu curso normal, você faz o quê? Aquela água que antes era boa e serviria a um cem número de pessoas, que iria beneficiar a muitas pessoas, acaba virando um poço estagnado de água pútrida, que não vai servir a ninguém. Às vezes, nem mesmo ao dono daquele rio, ao dono das terras onde aquele rio passa. Se nós seguirmos fazendo, utilizando a mesma alegoria. Então, é muito, muito boa essa frase e eu volto a repetir. Toda fortuna que corre a maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. É bastante interessante, Silvia, tudo isso que o nosso companheiro faz uma reflexão sobre tudo o que lhe ocorrera desde o momento em que ele iniciou a sua poupança e o resultado que aquilo, esse empreendimento de grande esforço lhe trouxe para a sua existência é algo que nos chama bastante atenção porque poucos fazem esse tipo de balança em suas vidas. O que é muito importante para que nós possamos também exemplificar da mesma forma. E quando ele faz essa prece sentida rogando a Deus para que lhe desse a inspiração e de fato desse todas as forças para que ele pudesse encontrar uma solução para aquilo em sonho aparece esse amigo espiritual esse anjo que é como é narrado aqui na história e lhe fala sobre as colocações a respeito do excesso e que nós não precisamos efetivamente de tudo aquilo que nós às vezes achamos que é necessário para as nossas vidas. A gente tem uma parte no livro dos espíritos que fala sobre a questão do necessário e do supérfluo que é bastante importante. porque nós precisamos de tanta vestimenta de tantos pares de sapato porque nós precisamos amelhar tantas tantas coisas fazemos uma apologia sempre em relação a questão de que este mundo este planeta ele tem recursos que estão ficando escassos e a partir do momento que nós conseguimos trazer aquilo que nós desejamos no excesso para nós com certeza outros ficarão sem e veja que nessa história esse excesso que ele traz para ele não lhe traz a felicidade então não será através do excesso que nós seremos felizes mas a partir do momento que nós tivemos as nossas consciências tranquilas porque nós fizemos o melhor é como você falou Silva os talentos e todos nós aqui temos que observar também algo bastante importante não é que nós somos contra a riqueza não é que nós somos contra as pessoas que trabalham honestamente adquirir seus bens mas o que nós fazemos com esses bens é como você falou e a gente ressalta a questão dos talentos mas como nós utilizamos esses bens que temos em mãos porque se eles forem bem empregados com certeza eles trarão excelentes frutos como esse anjo lhe informa no seu sonho vejamos vejamos agora como Jesus irá concluir essa importante instrução a Tiago sob indizível espanto o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo desde o primeiro sinal de semelhante renovação a esposa a esposa dele logo achou que olhou ele de uma certa estranheza e até mesmo revolta os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco no entanto ele estava robustecido renovado e feliz o milionário vigilante voltou a possuir na sua casa um santuário aberto um local de paz de tranquilidade e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração após concluir esta narrativa Jesus silenciou Tiago que comandava a palestra da noite exclamou entusiasta senhor que ensinamento valioso e sublime e aí Jesus então concluiu de forma estupenda e sorrindo respondeu sim mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver e aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos também pelo youtube e facebook da rádio rio de janeiro buscando na playlist programa Jesus sempre para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via whatsapp o nosso número é 21 9848 67 633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus sempre então meus queridos amigos ouvintes internautas fiquem todos com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre a rádio rio de janeiro